Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi marmatinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo de Islands Aqui nos Dois Marmatas, galera E hoje não é dos dias mais bonitos, tá? Há uma chuva aqui que já persiste faz um tempinho Tô fazendo dança da chuva aqui, ver se para no caso de chover, não é? Inclusive, antes de chover aqui tava uma tempestade, tá? Não só chovendo, mas eu consegui dormir Porque o nosso cafofo tem teto Lucas, o que você fez com esse teto? Eu sei, não é o teto mais bonito do mundo É o teto prático Mas é um teto O que eu fiz? Eu subi dois níveis, né? Aqui do deliadinho mesmo E daí eu fechei reto, galera, por dois motivos Primeiro, economizar material, tá? Esse negocinho pequenininho aqui Vai dois bambus cada pedacinho aqui pra fazer Tava dando trabalho, mais ou menos, pra fazer, né? Então tava dando bem demais Tava extinguindo a população local de bambu aqui O bambu não é tão rápido assim pra crescer, ó Vocês tão vendo isso aqui bem na minha frente, aqui assim, ó É uma plantaçãozinha que eu fiz Olha como ele tá pequenininho ainda Porque é o tamanho que é pra seu bambu, tipo, ele vem Altão, então, né? Eu fiz assim, eu achei que foi prático Mas ficou bom, ficou legal O importante é que agora aqui Estamos protegidos da chuva e do vento Ó, eu pus a caminha aqui dentro E a gente consegue dormir Fica quentinha, mãe Então, isso é importante Mas, galera, de qualquer forma A gente tem que evoluir hoje A gente tem que fazer algumas coisinhas E eu quero que vocês já vão deixando aquele super like Uma nota de vocês abaixo Vamos pegar aqui pelo menos 7 mil likinhos, galera É bastante like Mas eu tenho certeza que meus maratinhos vão conseguir Porque vocês são lindos, maravilhosos, sensacionais Ai, isso é que eu tô muito com o apoio de vocês Exatamente, gente Olha, pode chover Pessoal, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui É que eu fiz esse negocinho novo aqui Esse stove, tá? Esse blazing stove O que é isso aqui? Isso aqui é um forno Tá? Literalmente um forno Ele faz o papel dessas fogueirinhas Que eu tava fazendo aqui, ó Desses campfire Porque esses campfire Depois que se acende uma vez Depois de um tempo Ele vira esse campfire remédio Que é tipo carvão, digamos assim, né? Ele queima, ele estraga Esse fogão não Esse fogão serve pra você fazer as comidas E ele dura, tipo, pra sempre Ele fica aqui pra sempre Enquanto eu for usando Eu só tenho que ficar colocando madeira nele, né? Abastecendo ele Ô amor, eu vou dar um pouquinho de comida pra você Ah, por favor, aceito Eu tô aceitando sempre Você não tá com comida aí não, né? Deixa eu jogar aqui Quatro comidinhas pra Dona Maria Marmota Pega aí Eita Como não? O que é isso na sua mão? Falando que tá sem comida O que é isso na sua mão? Eu tenho esse só Você tem três carnes Ai, três, verdade Cozidas Eu vou pegar essa frutinha de volta Você sabe disso, né? Não, mas tá bom, vai Só horrorosa Nós temos que conseguir mais comida, galera Porque apesar da Dinha estar ali Com três pedaços de pernil gigantescos Eu tô com bem pouca coisa Ah, tô vendo um abacaxiê ali Pouca coisa E a gente tá precisando de comida Porque a vida não é fácil Tô comendo um abacaxi Nossas crianças Hoje eu quero fazer uma pequena aventura, amor Como assim? Ah, o tempo até abriu Pode chover O tempo até abriu Isso é um bom sinal Não importa para a minha aventura, amor Ah, não importa por quê? A minha aventura Ela é dentro de lugares fechados Mentira Verdade Galera, o que eu quero fazer hoje, pessoal? Eu sei que a gente ainda não tá muito evoluído O Idal seria a gente evoluir um pouco mais Mas eu quero tentar explorar uma caverna Mas pra mostrar pra vocês Eu sei que um dos nossos objetivos, se eu não me engano, é explorar cinco cavernas Correto? Confira aí, produção Confira Esse tá o nosso negocinho Então a gente tem que começar explorando, galera E eu quero mostrar pra vocês como é que funciona o esquema das cavernas, tá? Então, Dinha, vem aqui comigo Pera aí, que eu tô aqui me preparando Ó, tem bicho? Ah, tem Pode ser que a gente não encontre nenhum Mas tem bicho Ai, meu Deus Vem aqui Vem comigo aqui, ó Vem pra sua esquerda Vem pra nossa base primeiro Vem aqui Deixa eu mostrar aqui uma coisa pra vocês primeiro, tá? Antes de mais nada A gente tem que começar a evoluir A gente tem que começar a fazer coisas mais avançadinhas Só que pra fazê-las A gente já consegue fazer o ferro Só que pra fazê-las a gente tem que fazer o steel O aço, tá? E também algumas coisas de cobre Steel geralmente é carvão com ferro, né? É, seria, né? Como vocês podem ver A gente pode fazer, por exemplo, um fio de cobre, né? Uma fiação de cobre pra você começar a fazer energia e tal Por exemplo, ele pede matar um de foundry, tá? Uma forja E essa daqui, ó Essa foundry aqui é uma das coisas que a gente tem que começar a fazer pra evoluir Só que assim Eu tô meio que na dúvida Eu não sei se a gente precisa evoluir a esse ponto por enquanto Aqui no nosso cafofo Aqui na nossa ilha inicial Eu acho, amor Que a gente podia fazer o seguinte Hoje a gente vai explorar uma caverna, tá? A nível de curiosidade Porque eu quero ver o que vai ter É, porque tem uma ali dentro do meu episódio Eu tô curiosa Vai dar Você quebrou aí que veio tudo isso Eu não sei O que que eu fiz? Eu tava aqui brincando Tinha uma fogueirinha aqui, será, com comida? E eu não sabia? Não sabe Obrigada, amor Acho que tinha uma fogueirinha aqui com comida E eu nem sabia Eu até apenas tava Ah, obrigado Eu tava treinando minhas habilidades com a peixeira aqui, você Dei ver Você, você está muito habilidosa com a peixeira, amor Parabéns, você Eu tenho que saber aqui onde eu lhe bato assim, ó Tá, tá incrível Deixa eu ver minhas habilidades com a Mace aqui, ó Tem que treinar É tudo sensacional, né? Toda questão de treinamento e paciência Voltando ao que eu estava falando Hoje eu quero explorar uma caverna para o bem da ciência Tá bom Mas depois disso, eu acho que a gente já está pronto pra começar A querer dar uns rumos pra fora dessa ilha, amor Depois é hora de fazer o barquinho É hora de fazer o barquinho Deixa eu abrir meu mapa aqui Ele vai dar aquela bugadinha básica dele ali Pronto, arrumei Eu tenho que parar com isso Vamos andar em direção ao centro da ilha As cavernas, galera Normalmente você consegue acessar aqui por dentro da ilha Então, amor Oi Me segue pra você não se perder Vamos tentar achar a entrada da caverna Normalmente é um sistema de caverna que tem por ilha É um sistema bem grande Que às vezes você consegue interligar Às vezes tem que quebrar um pedacinho pra chegar Mas é por aí Umas horas depois Tá, andando pela ilha Pro cru Deixa eu ver quanto eu vou mapear Tá, não foi horas Eu vou andar por aqui Mas deu uma bela de uma mapeada na ilha aqui Olha isso Inclusive essa ilha é bem grande, hein É uma ilha bem grande Nós achamos a entrada da caverna Amor, você prepara Só temos um pequeno problema com cavernas, galera Qual? Elas são muito escuras Eu vou olhar aqui Lucas, você tá bobo Não tem nada de escuro ali Então, né? A hora que eu entrar vocês vão ver, galera Então deixa eu ver se eu consigo fazer Torche Consegui Tá aqui Então, vamos lá Eu tô com a tocha na mão Amor Oi Vamos fazer o seguinte Eu vou entrar Eu vou iluminar Você Eu Você Fica com a arma na mão sempre Com a arma na mão sempre Com a arma na mão sempre Se vier bicho, nós dois grudando o bicho Galera Isso aqui vai ficar escuro, tá? Preparada? Preparada Vamos Olha aqui, bicho Que bonitinho Eu vou pegar aqui Que bonitinho Que que é isso aqui? Cave Fern e Glowing Mushroom O legal é que esse Glowing Mushroom Ele deu uma ajuda a dar uma iluminada Mas olha isso daqui, gente Olha isso daqui Nossa, mas é escuro Isso aqui é tenebroso É tenebroso E acabou É isso aqui, galera A caverna é isso Espero que vocês tenham gostado Não Jesus Meu Deus Que susto Vamos assim Mano É assim que se lida com 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 Mas só isso mesmo Ali, ó Claro que não A caverna é pro outro lado Tô trolando Ah, tá Que susto A caverna continua pra lá E galera Dentro das cavernas A gente encontra Algumas coisas diferentes, tá? Não manda muito medo Isso aqui Fica tão escuro Porque O que é isso aqui? O que é isso aqui? Peraí Iron É iron mesmo? Só iron? Ah, bom Pega um tiquinho aqui Assim, mas não O bom dessa caverna É que a gente encontrou justamente Uma caverna não tão escura Porque ela tá cheia Não tem, mamãzinha Peraí, peraí Eu tô comendo aqui E pegando iron Eu tô inclusive pegando alguns aqui Não me like sozinho Eu tenho medo escuro Vem, ué Não tem medo escuro, né? Ah, eu tenho medo Não tem medo escuro Galera, só que o que a gente pode fazer? Tem capacetes que tem uma luz na frente dele Que é o capacete de mineração Ele é avançado Mining Helmet Só que ele é avançado Tá? Só que ele é muito legal Porque ele tem uma luz Nossa E ela nunca paga, né? E sempre tá cesto Not enough space in inventory Nossa, mano Mas que da hora Deixa eu ver isso aqui Ah, eu limpei Pineapple É, pineapple Você não precisa guardar Tem pineapple pra caramba Lá no mundo Vai matar nossos Não, não, não Sabe como pegar de volta Enfim, dá uma limpada aqui Nesse negócio aqui, galera Isso aqui é que sobrou De fazer teatro Também jogar fora Sabe como é que é, né? Ah, peguei Um mochilho gigantesco, cara Eu tô pegando aqui Ô, Lu Tem até cristal aqui O que é isso? Você achou que é cristal? Cadê? Ali, ó Onde? Vamos aqui na frente Ah, esses cristais vão ser Muito importantes mais pra frente Mas não, eu não pego esse negócio É, aqui é só você Botão direto A hora que você mira nele Se aparecer pra pegar Você vai pegar Porque aquele tá meio alto Peraí, eu acho que isso aqui é ouro Eu acho que isso aqui é ouro Ouro é um minério muito raro de achar, galera Não é fácil de achar ouro aqui Olha, é marble E mais pra frente Tem a marble também? Marble também A parede da caverna é de marble, então Legal, pega aqui Tem espaço, peraí Marble Dirt Stone Não, eu acho que é só marble mesmo O marble é meio amarelado Não, ele é branco Que estranho Por que que tá amarelado? Que bem estranho isso, cara Entendi não, viu? Não, eu não entendi agora Entendi, foi nada, viu? Eu acho que na verdade isso é terra Só que conforme a gente Olha com a tocha Com a iluminação Dá a impressão que ela é meio amarela Mas na verdade é meio marronzinho Um pouco de terra, eu acho Fomos trollados, meu amigo Vida triste, fomos trollados Não foi dessa vez que a gente achou ouro ainda não, mãe Não Ó, tem uma outra coisa de cor diferente ali na parede, amor Ah, mas pode ter essa terra também, viu? Agora aqui tem que tomar cuidado Aqui a caverna tá começando a A bifurcar muito E a gente pode ficar perdido pra sempre aqui dentro Mas depois como a gente vai essa chapa ir embora, amorzinho? Eu vou testar aqui, amor Eu vou testar aqui, amor Eu tô morrendo, né? Deixa eu ver o que que é isso daqui É, olha, se morrer você sai, né? Claro, mas não é o método que eu prefiro Deixa eu ver Dirty, 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 stone É, tudo mentira isso aí É terra mesmo, é terra mesmo Dirty, 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 stone Amor, pra que lado você quer ir, amor? Não sei Acho que ali porque tá mais claro Ah, ali? É, lá tá muito escuro Vamos pra lá, amor A gente não achou nenhum bicho ruim Ai, Deus Pega aqui, pega aqui uns cavemanchinhos Já que eu tô com cavemanchinhos Olha ali, pega ali, ó Cuidado, mamô Mota, volta, volta, volta Olha ali, olha ali Ele tá ali Olha ali Olha o joinho Olha o joinho, galera Os bichos que moram na caverna são mutantes Eles são as versões dos bichos lá de fora mutantes, amor E eles são muito fortes Eu acho que nós dois damos conta Eles não são assim Mas eles são muito fortes Mamô, ele tá vindo pra cá Você para de falar Não tá não, ele tá parado Ele mexeu Ele voltou Voltou pra trás Voltou pra trás Meu Deus do céu, mamô Eu acho que é uma puma mutante Parece ser uma puma É, uma puma mutante, sim Não tem nenhuma outra em volta Deixa eu olhar Não, tô vendo É bom que você consegue ver o joinho Deixa eu ver aqui Ó, aqui, cuidado Se você não cai aqui, ó Se você descer aqui, você cai, hein Tem um belo espaço ali E o problema é que tem duas versões, mamô Tem a mutante normal E tem a alfa Ai, meu Deus do céu Os maris de José, viu Meu Deus, mamô Eu preciso de ajuda Meu tente Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Morreu 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 Ela tirou metade da minha vida Ela não chegou a me bater Ela tirou metade da minha vida E ela dropou isso daqui, galera Island in Dust É um dos itens mais avançados do jogo É um item muito importante Pra você progredir no jogo mais pra frente E eu não tenho espaço Eu vou jogar pedra fora, né É lógico que eu troco pedra por Island in Dust Peguei, mamô Pode relaxar, peguei Cara, a gente devia ter feito bandage Sabe aquele negócio de curar? De primeiro socorro Você não recupera mais agora Mas e se você morrer? Tem mais ali, mamô Tem mais bicho ali Não, é, recupera Só que é bem devagar, né Acabei de comer aqui Tem um outro bicho ali, mamô Pera Ali, ali, volta, mamô Volta Dá pra retirar a estratégia Senão eu vou morrer Vou tentar descer aqui Porque às vezes tem coisas escondidas Nossa, não Aqui não dá pra ir não, velho Aqui você cai loucamente Tem outra ali embaixo Tem outra ali embaixo É Ali você cai loucamente Meu Deus do céu Essa caverna tá ficando perigosa Essa caverna tá ficando muito perigosa Tá Aqui nós chegamos numa Numa Sem saída Numa um dedo sem saída Amor Amor, o que? O que? Tá atrás ali, Lucas Não tá vendo o zoinho do bicho? Não, não tô Não tô Olha ali, ó Ali Ali, peraí, peraí, peraí Deixa eu aproveitar Eu acho que ele se enroscou aqui Meu Deus, eu errei Eu vou morrer Eu vou morrer Não, não vai Matei, matei Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ainda bem que a minha clave é boa Eu quase morri Eu tô com dois corações Amor, a gente tem que voltar Para a superfície agora Nós temos que voltar, galera Desculpa, nós temos que voltar Isso aqui tá ficando muito arriscado Próximo a gente vem aqui Só com as roupinhas Meu Deus Porque o difícil é que Eu tenho que ficar toda hora Trocando da tocha pra arma Nisso eu já tomo um hit de graça do bicho Então Então é Meu Deus do céu Peraí Não, vamos voltar embora Mas vamos voltar embora Galera, eu acho que deu pra matar A curiosidade de vocês De comer a caveria Meu Deus do céu Mano, isso aqui dá muito medo Isso porque a gente tá com armadura de ferro Que é uma das armaduras mais boas do jogo Vai, vamos dizer assim Claro, não é a top A top é top Mas, meu Deus do céu, cara Os bichos são muito azedos Muito azedos Eu não sei por onde que é mais Não, eu sei Eu sei, eu só tô olhando Ah tá Ah, tá, é ali, ó É, é ali, ó É só subir aqui, mamão Sobe reto Mano Não, mas Eu curti Mas a gente tem que ter melhor preparado, mamãozinho A gente sabe que a gente precisa Talvez um arco Ou arma Porque tem arma de fogo no jogo E a gente consegue matar a longa distância Sem ficar levando tapa Feito bobo, né Tô achando mais interessante O que que é isso aqui? Isso aqui é gravel Interessante Galera, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa caverna aqui Porque eu gostei demais Eu achei muito da hora E te pegar mais um cristalzinho aqui A saída lá A saída nunca foi tão bonita Estamos fora da caverna Tá, estamos em Segurança Nunca fiquei tão feliz em ver o sol Nunca fiquei tão feliz em ver o sol Sol, te amo Deixa eu ver se eu consigo fazer De repente aqui comigo Eu fui uma idiota Não sei se eu preciso de crafting station ou não Pra fazer o bandage kit Deixa eu ver aqui, ó Bandage Ah, não preciso Mas eu preciso de roupa E eu não tenho aqui Eu preciso de uma cloth pra fazer E eu não tenho aqui Ou de regs Regs é tipo tecido rasgado Que às vezes você encontra pelo mundo, galera Que assim É, tá, não sei se eu tenho aqui A bolinha de bandido A bolinha de bandido Que menininho Que engraçado Sinal do banco Sinal do banco Banner pirata Cara, tem muita coisa da hora pra construir isso aqui Galera, mas ó A gente deu uma explorada na caverna E a gente conseguiu pegar um pouco desse cristal aqui Esse cristal, se eu não me engano Ele é um dos materiais usados Pra construir a armadura mais fortona do jogo Tá Só isso Só isso, né gente Que também é um dos nossos objetivos, inclusive, né Ainda não é pra vocês riscarem Ainda não fizemos as cinco cavernas Mas não fizemos uma Se vocês quiserem por uma marcação de um ali Fazer aquele quadradinho É, não sei Aí vocês brincam como vocês quiserem Com a marcação Que afinal, ela é de vocês E vocês são livres pra brincar dela Se vocês quiserem, né galera É isso aí É isso aí, galera Então eu não me abraço pra todos vocês Eu espero que vocês tenham gostado Sobrevivi por pouco Minha vida tá devagarzinho Mas continuamente se recuperando É isso aí, galera Um grande beijo A gente se vê no próximo vídeo É isso aí, galera Fui! Tchau